Hey, moris! Tudo bom com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, né, como vocês leram aí no título, vou estar mostrando pra vocês, gente, dia após dia, de como vai ficando o meu rosto, né? Pós o peeling químico, como vocês já viram lá no vídeo passado, eu mostrei, apresentei pra vocês, né, que eu tinha feito peeling químico novamente. Pra quem tá há muito tempo aqui no canal sabe que não é a minha primeira vez que eu fiz, tem mais de anos. Eu já tinha feito vários outros procedimentos estéticos. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve, ative o sininho das notificações pra assim que eu postar o vídeo, você já ser notificado. Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Um, dois, três, vamos! Bom, gente, no vídeo anterior, se você assistiu lá, vocês viram, né, que meu rosto estava bem vermelho, eu ainda estava com ácido no rosto. Eu ainda não tinha tirado o ácido e vocês viram lá como meu rosto estava, né, estava também com protetor solar, por isso que estavam algumas partes brancas, né? E eu expliquei pra vocês, né, o que eu tinha feito, que eu tinha feito uma limpeza de pele, depois ela aplicou lá, se não me engano, três ou quatro ácidos, fez um mix de ácidos lá e aplicou no meu rosto. E aí, gente, eu fiquei com aquele ácido por oito horas, tá? Ela me falou que era pra ficar com oito a dez horas com ele no rosto, eu fiquei com oito horas. Porque da última vez, gente, que eu fiz o peeling, né, me deu muitas, muitas bolinhas, né? Não, assim, um pouco diferente do que já me deu, me deu muitas bolinhas mesmo, se você não assistiu, tem um vídeo aqui no canal eu falando como meu rosto estava. Eu fiquei muito nervosa, acabei ficando muito nervosa, porque não tinha acontecido aquilo comigo, eu também não estava esperando, né, por aquilo acontecer. Mas se você não viu, eu tô deixando ele aqui na descrição do vídeo, tá? Corre lá e assiste a situação que ficou. Mas eu vou explicar aqui pra vocês, gente. Ficou daquele jeito que foi do processo de inflamação que ocorreu, né? Até porque o meu rosto estava muito, muito infeccionado, meu rosto estava muito inflamado. E aí eu fiz, né, alguns procedimentos. Foi logo quando eu comecei, né, a fazer. Meu rosto estava assim, meu rosto já estava muito inflamado. Eu fiz o peeling e meu rosto ficou daquela situação. Mas graças a Deus tudo se resolveu. Fiquei dando, né, continuidade nos procedimentos. E graças a Deus meu rosto foi melhorando. Então, gente, ontem eu fiz o peeling. Eu retirei, né, antes de dormir. E aí, gente, eu acordei hoje, né, lavei meu rosto com sabonete neutro, tá? Assim como ela me recomendou. E também, né, tô passando protetor solar de 3 em 3 horas, gente. Certinho, né, pra não dar nenhum erro. E, ó, acordei, gente, meu rosto estava bem vermelho. Essa região aqui, ó, vocês podem ver da pálpebra do meu olho aqui, ó. Tá bem inchadinho, gente, por conta dessa espinha aqui, ó. Que ontem ela foi extrair ele e acabou machucando, sabe? Ficou, ele ficou, ele ficou um pouquinho machucado. Vou mostrar de perto melhor pra vocês, gente, ó. Me deu essas bolinhas aqui, como vocês estão vendo. Aqui a mesma coisa, gente, ó. Me deu algumas bolinhas. Aqui também. Aqui foi onde ela extraiu. Até que não deu nada, não. Mas aí, gente, eu tô cuidando direitinho. Hoje cedo, quando eu acordei, o meu rosto estava, assim, um pouquinho oleoso, né? Até porque eu fui dormir e eu não passei nada, né? Pra dormir, assim, não passei nenhum ácido, não passei nada. Tem que suspender mais ou menos por uns 10 dias. Tanto o ácido quanto maquiagem e tudo mais. E hoje a esteticista, ela já entrou em contato bem cedinho comigo, né? Perguntando se tava tudo bem. E eu fui, isso eu falei com ela, né? Que, graças a Deus, tava bem. Só me deu algumas bolinhas e meu rosto tava vermelho. Ela falou que é normal. Ela falou que se precisar dela pra qualquer ajuda, ela está à disposição. Então, eu acho muito legal, assim, por parte, né? Dessas pessoas que trabalham com a nossa pele, né? Que perguntam como que tá, que gostam de acompanhar. Eu acho bem legal. Ela desperta, né? O interesse em estar querendo ajudar aí a gente. Bom, gente, esse foi o primeiro dia, né? Vocês podem estar vendo, não ocorreu ainda nenhuma descalação. Tô ansiosa pra amanhã, né? Pra poder ver como que vou acordar, como que vai tá esse rosto, né? Porque, assim, gente, nos meus outros procedimentos, no outro dia ele já meio que começava a descamar. Só que a parte da noite, né? Eu não sei como que vai ficar. Mas, como vocês podem ver, né? Tá bem vermelho ainda. Essa região do meu olho aqui, né? Tá a cor da minha pele. E aqui tá bem vermelho, como vocês podem estar vendo. E, gente, uma vez, né? Que eu fiz o pelim químico na outra esteticista, tava me dando muita bolinha. E aí ela foi e me falou que eu poderia estar usando, né? A argila rosa, né? Que ela acalma a pele. Pra poder estar ajudando ali a eliminar as bolinhas também. Eu tô sem argila rosa aqui em casa, gente. Mas se eu tivesse, eu já teria passado, né? Pra poder ajudar aí a acalmar um pouco essa pele. Mas como eu estou em casa, né? Eu não vou me preocupar tanto com isso. Amanhã eu vou estar indo lá na casa, né? De produtos naturais. Ver se eu encontro, né? A argila rosa. Mas é isso, gente. Ó, meu rosto tá assim por enquanto. Eu tô sentindo, gente, repuxando bastante. Até pra rir. Aqui meio que repuxa. Quando eu fico fazendo algumas expressões sociais também. Ele meio que... Ele meio que enginha, assim, ó. Como se estivesse querendo descamar. Mas acredito que até de noite ele começa aí a parte da descamação. Eu espero, né? E essas bolinhas, gente. Eu acredito que elas deram, né? Porque eu fiquei um tempão sem fazer aí. Ou... Sem fazer algum procedimento estético, né? E durante todo aquele ano que eu fui fazendo, né? Os procedimentos estéticos. Foi parar de me dar bolinha lá nas últimas sessões de microagulhamento, né? Que eu hidratava bastante. Meu rosto tava começando mesmo a limpar, né? Mas como aí vocês viram, né? Meu rosto lá começou a agitar um pouquinho. E aí eu fiquei um tempo sem fazer os procedimentos. Aí meio que juntou tudo e ajudou. Gente, meu rosto, ele foi piorar depois do Natal. Ou seja, né? Depois que eu acabei comendo chocolate. Né? Desequilibrando um pouco ali a minha alimentação. Mas o importante é isso, né? Que eu sei o que pode ter me causado aquele tanto de espinhas que surgiram de novo. Eu decidi, gente, realmente cortar o chocolate. Eu trabalho com chocolate, gente. Trabalho fazendo trufas, barras recheadas. E tudo mais. Mas eu não como, gente. Eu cortei real. Eu acabo não comendo. Aqui em casa estava cheio de bombom, né? Como minha mãe e meu pai, eles não comem. Eu decidi dar, né? Porque senão iria estragar aqui em casa. Ou eu iria ficar com muita vontade de ficar comendo. E aí, gente, como eu realmente, né? Eu vou parar de comer chocolate. Então eu resolvi dar logo. Pra poder não ter chocolate aqui. E eu também não ficar com vontade de comer. Bom, gente. Pra quem não sabe, tá? Qual é o protetor que eu uso? Antes de vir aqui, surgiram algumas dúvidas. Vou estar mostrando aqui, gente. Eu uso o Neutrogena, tá? Esse aqui é o Sun Fresh da Neutrogena. Ele é o Foto 70. E ele foi um dos protetores solar, né? Que mais deu certo comigo. Eu só uso ele, gente. Ele não deixa minha pele oleosa, tá? Não é propaganda. Até porque não sou patrocinada. Mas é porque ele realmente deu certo comigo. Ele é de corpo e rosto. Então eu uso ele pra tudo. Tanto pro rosto, quanto pra pele, quanto pro corpo. Pra tudo mesmo. Eu paguei ele, na época, 60 reais, se eu não me engano. Na farmá... No supermercado, na verdade. Eu comprei no supermercado. E ele rende pra caramba, gente. Eu peguei no começo do ano passado. E, enfim, vai vencer, né? No final desse ano. Tá na metade ainda. Ele rende bastante, né? E olha que eu uso todos os dias. Mas, assim, gente. Recomendação. Pra você aí que não quer uma pele muito pegajosa, oleosa. Esse daqui, ele é muito bom. Esse daqui que usa o fator 70, tá? E eu uso de 3 em 3 horas, gente. Todos os dias. Independente se eu faço procedimentos ou não. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam, tá? De deixar o like. De se inscrever aqui no canal. Vamos chegar a 18 mil inscritos. Tá bem pertinho. E é isso, gente. Vão lá no meu Instagram também. Que é arroba merielcastro. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Então, vai lá e me segue, tá bom, gente? E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.